Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos com a letra R. R de ROE ou também temos o ROAS. Qual é a diferença do ROE e do ROAS? Então vamos abordar os dois já aqui. O ROE que muita gente usa é o Retorno sobre o Investimento, Return on Investment, que é o retorno que você tem sobre o investimento que você faz. E no ROE a gente conta tudo. Então, por exemplo, se eu sou uma hamburgueria e eu te vendo um hambúrguer, só que eu te vendo um hambúrguer, eu te mando junto a embalagem, te mando junto o papel que se limpa a boca, ketchup, mostarda, maionese e é isso. Uma dessas coisas todas. Então quando eu for calcular o ROE, eu também pago imposto. Então eu coloco tudo nisso, toda a conta no custo. Então o custo do hambúrguer, pra mim, sai R$20,00 contando tudo isso. Tudo guardanapo, ketchup e tal, beleza. E aí eu vendo ele por R$30,00. Então eu tenho R$10,00 de retorno sobre o investimento que eu fiz pra vender cada hambúrguer. E nessa conta eu posso colocar até mesmo o tempo que o chapeiro leva pra fazer o hambúrguer e quanto isso se traduz de acordo com a hora que ele ganha. Então se ele ganha R$10,00 a hora e ele leva meia hora pra fazer o seu hambúrguer, só pra facilitar a conta, o seu hambúrguer me custou R$5,00, porque eu paguei R$5,00 do chapeiro pra meia hora que ele ficou fazendo a sua carne. E tudo isso eu posso colocar no custo do meu hambúrguer. O custo final dele vai sair o custo completo, de fato. Do quanto eu tive que investir pra ele existir. O ROAS é o Return on Advertising Spent, que é o retorno sobre o gasto com anúncio. Então quando eu, por exemplo, falo que eu gastei R$20,00 pra vender um produto de R$100,00. Aí eu falo, ah, o meu ROI foi de 5 vezes, gastei 20 e voltou 100, né? Acho que é isso, né? Se não tá errado a minha matemática. Mas aqui é o gasto que eu tive com anúncio, só que ainda engloba todo o custo que eu tive com aquele produto. Então, se eu coloquei R$50,00 e voltou R$100,00, eu tive 100% de ROI. Beleza, mas se eu colocar aí o imposto, o tempo de algum funcionário pra aquilo existir. Algum tipo de custo que eu tenho com o servidor pra aquele produto ser enviado. A ferramenta que eu pago pra lembrar a pessoa de pagar o boleto. Aí o ROI vai ser menor que o ROAS. Porque o ROAS vai pegar só anúncio. O ROI vai pegar todo o investimento que você faz pra aquela transação ser feita. Então, o produto e tudo que vem no rebote dele. Ele é só essa diferença de ROI e de ROAS. Então, a gente acaba usando o ROI, né? A gente fala ROAS, a gente fala ROI, mas na verdade a gente quer dizer ROAS na maior parte do tempo. Mas, enfim, são só siglas, né? O importante é a gente entender o cálculo certo pra também não exagerar nas projeções. Às vezes a gente acha que não, o produto, beleza. Eu tô gastando 20 reais de anúncio e tá voltando 200. Pô, show de bola. Só que aí se você às vezes colocar os custos de tudo que tem, às vezes se for produto físico, a margem é menor. Então, de fato, você não vai ter um retorno tão grande quando você coloca na ponta do lápis tudo que você teve que gastar pra essa transação existir. Aí, no fim das contas, você gastou 20 de anúncio e mais 150 com produto, com embalagem, com correio, com funcionário e vai te sobrar 30 reais por venda. Entendeu? Então, a diferença do ROI pro ROAS, nesse caso, vai ser bem discrepante. Fechou? É isso, então. E o objetivo do Copywriting é cada vez mais ter uma escrita persuasiva, ter uma comunicação mais bem feita, mais caprichada, pra que o seu ROI seja cada vez maior, o seu ROAS seja cada vez maior. Se o anúncio gere mais vendas, o texto dele seja mais persuasivo, seja mais convincente. Então, o Copywriting tá diretamente ligado com o seu ROI, com o seu ROAS. Fechou? Bora caprichar na copy pra sobrar mais dinheiro no seu bolso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.